Olá, gurias e guris, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo de diquinhas Eu sei que vocês gostam desse tipo de coisa, ainda mais na quarentena, né? Que a gente espera que esteja no fim Mas que ainda estamos de quarentena e precisamos de coisas pra nos... Tirar do tédio Entretei, entretei, essa era a palavra que eu queria No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas das minhas séries e filmes favoritos As principais plataformas que temos hoje em dia, tá? Antes de tudo, não esquece de te inscrever no canal, deixar um like pra mim, comentar aqui Se tu gosta do que eu vou indicar, indica filme, indica série pra mim aqui nos comentários Que eu amo quando vocês me indicam coisas, tá bom? Vamos fazer essa troca top E é isso, me sigam nas redes sociais e vamos ao vídeo Bom, vamos lá, eu tenho três plataformas aqui E vamos começar pela Netflix, que é a que acredito eu que seja o que a maioria tem Mas antes eu tenho uma dica pra dar pra vocês Se por acaso vocês não tiverem alguma dessas plataformas Vocês pesquisem no Drive No Drive tem tudo que é série, tudo que é filme Então pesquisa o nome e põe Google Drive Ou só Drive Que vocês vão achar Qualquer coisa que vocês não acharem, peçam pra mim lá no meu Instagram Não se esquece de me seguir, tá? Que eu passo pra vocês lá, tá bom? Na Netflix tem algumas que eu amo Mas eu vou dar normalmente três de cada um, tá? Pra esse vídeo não ficar tão comprido E se vocês gostarem eu faço mais A primeira delas é Julie and the Phantoms É a primeira porque desde que começou a quarentena foi a minha série favorita Na real tá aqui ó, tete a tete com a segunda Mas é que eu assisti nove vezes essa série Então eu acho que tá disparada a minha favorita E é uma série incrível, sério, incrível Eu vou ler a sinopse pra vocês pra não dar nenhum spoiler E sério, eu indico muito Assistam por favor, vocês não vão se arrepender Julie and the Phantoms É uma série baseada na original brasileira Julie and the Phantoms Então quem conhece Julie and the Phantoms Que foi produzida pela Bandeirantes e pela Nickelodeon Brasil Quem lembra de Julie and the Phantoms É baseada, assim, não é igual e tal Tem bastante detalhe diferente Mas é nesse mesmo estilo, né? Vocês devem imaginar Julie and the Phantoms Eu não vou nem ler a sinopse do primeiro episódio Senão vocês vão ficar sabendo de algumas coisas Que eu não quero contar Assistam, é uma série super rápida Super gostosa de assistir E eu amo demais, tá? E o elenco é perfeito Um dos nomes principais é o Charlie Diaspie Que é o Luke A Madison Race Que é a Julie O Owen Joyner Que é o Alex O Alex, ele fez outras séries na Nick já E... Tudo pra mim, sério Assistam A série tem nove episódios e uma temporada E eu acredito que esse ano Na verdade eu espero que esse ano já saia a segunda Porque tudo pra mim Próxima série É a que eu disse que tá tete a tete com Julie Que foi uma que eu amei demais Que foi Order Banks E eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar dessa série E assistido, enfim Porque ela lançou em 15 de abril Então foi bem no início da quarentena e tal Então todo mundo precisava assistir alguma coisa E a série é incrível Então todo mundo assistiu Todo mundo indicou Mas eu acho válido indicar pra quem não assistiu Porque é uma série incrível De verdade O enredo é muito bom Te faz querer saber cada vez mais o que acontece E o elenco é... Confirmou E o elenco é perfeito Eu vou ler a sinopse pra vocês Depois eu vou falar um pouco sobre o elenco e tal Outer Banks consiste em Dez episódios A série segue um grupo de adolescentes Nos Outer Banks Da Carolina do Norte Chamado Pongs E aí, cara Eu não vou nem ler o primeiro episódio também Pra não dar spoilers Mas o enredo é incrível Muita gente acha que a série Realmente só começa a partir do quarto episódio Que pra mim o quarto episódio é o melhor que tem Mas se vocês quiserem Eu faço um vídeo só sobre o Outer Banks A gente conversa sobre a série e tal E é incrível demais Sério Tem uma temporada também Dez episódios E eu espero que Como lançou em abril do ano passado Em abril desse ano Já vem a segunda temporada Alô Netflix Tô esperando O elenco perfeito conta com Medline Klein Que é a Sarah Chase Stokes Que é o John B Vulgo amor da minha vida Rudy Penko Que é o JJ Que é o amor de todo mundo Tipo O JJ eu não acho que é uma pessoa Que tu pode escolher Se tu gosta dele Tipo Tu só gosta dele, sabe Eu não vou falar muito Porque senão Eu vou dar spoilers Mas assistam, por favor Também, né Temos o Pope Aqui Que não tem o nome aqui Porque eu tirei print Mas eu não lembro O nome deles De verdade Eu lembro que aqui Também chama Madline Mad Enfim, gente Assistam E quem gosta de Outer Banks Pode comentar comigo Lá no Insta Porque eu amo falar sobre É isso Próxima série É The Crown The Crown é uma série Pra quem gosta De coisas mais históricas Assim Eu amo série De época Assim, sabe Mais antiga Que conte uma história Que tem algum Algum fato sobre E The Crown É com certeza Uma série Pra quem gosta disso A série É uma história Biográfica Sobre o reinado Da Rainha Elizabeth II Do Reino Unido Então, tipo assim Conta toda a história Da Elizabeth Sim, a nossa Elizabeth Que tá viva Até hoje E é a história Incrível Eu tô na primeira temporada Ainda comecei faz pouco Mas é incrível E eu indico muito Pra quem gosta Desse tipo de série De enredo De história E ela é uma série Cansativa Eu digo por quê Porque tem uma hora A cada episódio São quatro temporadas Que já tem na Netflix Tem 40 episódios Porque são 10 episódios Por temporada E ela é uma série Cansativa Assim, tu não consegue Eu, pelo menos Não consigo maratonar Porque eu canso E não presto atenção E eu gosto De prestar atenção Então Mas eu indico demais Demais, demais E é incrível Eu amo Vamos pra última Eu coloquei quatro Aqui nessa categoria Na Netflix Porque como eu acredito Que Outer Banks Esteja bem saturada E todo mundo conheça Eu coloquei mais um Aqui pra indicar Pra vocês E eu coloquei Bridgerton Que é uma nova série Da Netflix Acabou de lançá-la No dia do Natal Seguinte Eu e Bridgerton Temos uma Uma relação De amor E não amor Não vou nem dizer ódio Porque não é ódio Mas Eu gostei muito Da série Mas ela ainda faltou Sei lá 2% Pra eu amar Sabe Faltou algumas coisas E eu espero que a segunda temporada Que já foi confirmada Acabei de ver no Instagram Eu espero que esteja Cada vez melhor Pra eu realmente Amar Tá Eu vou ler pra vocês a sinopse Bridgerton É uma série de televisão americana De época Pra quem gosta de série de época Também é É baseada na série de livros Do mesmo nome Escrita por Julia King Que acompanha o competitivo mundo Da alta sociedade Da regência britânica A série foi lançada No dia 25 de dezembro de 2020 Na Netflix É uma série muito boa É uma série de época Também é uma série que tem Sei quantos episódios São 8 episódios Em uma temporada Mas também Cada episódio tem uma hora Então Essa aí dá pra tu Pra tu maratonar Ela é mais Dinâmica Assim Ela não é tão História História Como The Crown Ela é mais assim Sabe Tem um amorzinho aqui Um amorzinho ali Não vou falar muito Mas é uma série muito boa Muito boa de assistir E só que Faltou esses 2% Pra eu amar Assim Eu acho que Quem lê os livros Vai amar ainda mais A minha amiga Best Ela amou assim Tipo Loucamente Acredito que ela tenha Lido os livros Então Quem já conhece os livros Eu acho super válido assistir É uma série muito boa E tá aprovada Agora vamos para Amazon Prime Prime Video Que é uma Que vale Eu assim Eu acho que vale muito a pena Assinar É 10 reais E tem um catálogo Imenso Olha eu fazendo propaganda Alô Prime Me paga E eu vou dar aqui Minhas 3 indicações Dessa plataforma Pra quem tem Ou pra quem quer assistir No Drive Que talvez tenha E vamos começar então Com a culpa É do Cabral Essa é uma série Da Comet Central Que é um canal De televisão fechado Mas que foi Pro Amazon Prime Por isso que eu estou indicando aqui E eu vou ler pra vocês A sinopse Acompanhe uma mesa redonda Do humor Com comediantes brasileiros De diferentes regiões Do país Eles comentam De situações cotidianas E casos políticos De relações humanas A vida das celebridades Tipo gente Sério O nome é a culpa do Cabral Porque é a culpa do Cabral Que o Brasil existiu Tudo que acontece no Brasil É a culpa do Cabral É isso Mais ou menos O nome E é incrível Porque além de ser brasileira E a gente dar Esse valor Que a comédia brasileira Que o humor brasileiro Merece É muito bom Te prende Te contagia Opa, escutei vocês Te contagia É incrível E sério Os comediantes Os humoristas Que estão lá Eles são perfeitos Eu sou apaixonada neles Que são eles Nando Viana O gaúcho Tiago Ventura O paulista Rodrigo Marques O nordestino E Rafael Portugal O carioca Gente É incrível Sério Tudo pra mim E o apresentador É o Fabiano Cambota Que é de Goiás Acredito eu Então assim Mistura todas as regiões Do Brasil E é muito legal Porque cada um conta Sua história Faz a sua piada E é muito engraçado Então assim Vale muito a pena assistir E eu lembro que tem Há muito tempo Essa série E eu passava Assim na televisão E eu achava Que era tipo Coisa de história E eu não assistia E aí eu conheci No ano passado No ano retrasado E eu fiquei apaixonada E é isso Eu indico muito pra vocês Assistam É incrível E além de dar na Amazon Prime Também dá no Comedy Central Então quem tem Comedy Central Assista no Comedy Central E é isso aí Eu tô indicando os canais Tudo né Podiam tudo me pagar Eu aceito Essa próxima série Que eu acho que não é uma série É um programa de TV É pra quem gosta de besteira De ver besteirola E eu adoro Essa se chamava Soltos em Floripa Eu acabei de ver Que vai lançar A segunda temporada Ainda bem E é assim gente Estilo de férias com ex Misturada com Big Brother E tal Oito jovens carismáticos Em uma luxuosa casa de praia Em Florianópolis Embarcam em uma jornada Cheia de festas Brigas Dramas Diversão E relacionamento Então eles ficam Numa casa em Floripa Eles podem sair da casa Só que assim Eles não se conhecem As pessoas não se conhecem Essas oito pessoas Tipo eles Eles podem ter se visto Um dia na vida Mas eles não são amigos E eles viram muito amigos E todo mundo se pega E briga Gente É incrível Sério É muito legal mesmo E eu indico assim Pra Ela é mais pesada Então tem cenas Bem explícitas Então pra quem Sei lá É menor de idade Os pais não permitem Eu indico não assistir Mas pra quem curte Esse tipo de coisa É muito legal E eu indico demais Vai ser a segunda temporada agora E é assim Bem Bem gurizada Assim sabe Eles saem Bebem pra caramba E curtem a festa Daí eles brigam bêbado No dia seguinte Eles fazem as pazes Então é muito legal Muito engraçado Tem todos os episódios Lá na Amazon Prime É da Amazon Prime Então só tem lá Pode ser que tenha no Drive Eu não sei Mas deve dar uma pesquisada E eu indico demais Agora pausa Um minuto de silêncio Pra série da minha vida Assim Eu sou apaixonada Nessa série Eu fiz a minha mãe Se apaixonar Minha irmã Se apaixonar Renata Se apaixonar Todo mundo No meu meio Sabe dessa série Ela é incrível Ela não é da Amazon Ela é da Fox Mas ela passa na Amazon E assim Eu indico assim De verdade De todo mundo assistir De qualquer idade Ela é uma série incrível Que só acrescenta Na vida das pessoas E sério Todos os episódios Não teve um episódio Que eu não chorei Pelo menos um pouquinho É uma série bem Emocionante Que toca em todo mundo De qualquer gênero De qualquer família Que seja Porque é uma série Bem família Então tudo se encaixa Pelo menos um pouco Na família Eu vou ler pra vocês A sinopse Lizzie Zanz Apresenta a história De três pessoas Nancidas no mesmo dia Dois homens E uma mulher A trama navega Entre os anos De 1980 E os dias atuais Mostrando a infância De cada uma delas Em contraste Com a vida adulta Marcada por uma Grande tragédia familiar Então assim São três pessoas diferentes Então tem a vida Das três pessoas Então sempre A tua vida vai encaixar Porque tem muita família E a série é incrível E sério De verdade Eu não tenho palavras É uma série Maravilhosa E que eu indico Meu Deus De olho fechado De olho aberto Virado Dormindo Acordada A série é incrível Assistam Por favor É um favor Que vocês fazem a vocês Essa série É demais Tá bom Quem já assistiu Comenta aqui Pra me dizer o que tu acha E quem não assistiu Corre pra assistir É uma série da Fox Passa na Amazon Prime também E eu sei que tem no Drive Então procurem Que vocês vão achar De qualquer jeito Tá bom É isso E o elenco Dessa série É Impecável Sério Conta com muito artista Foda Desculpa a palavra Mas é demais É Eu vou ler pra vocês alguns Tá bem longe aqui Deixa eu só dar um zoom Conta com Justin Hartley Mandy Moore Chrissy Metz Milo Ventimiglia Sterling K. Brown Susan Quelletti Chris Sullivan John Huertas Eris Baker Então tipo assim Tem um elenco muito bom Pesquisem Assistam Sigam Vivam Essa série Porque é incrível Sério A série tem 5 temporadas A quinta temporada Eu ainda não vi Tá passando na Fox E na Fox Premium Pra quem tem Fox Premium Passa Mas eu não tenho E eu quero esperar Chegar no Amazon Só que eu acho que eu não vou aguentar Agora vamos para Disney Plus Disney Plus é uma nova plataforma Que chegou a pouco pra gente Então tem muita coisa Que a gente já assistiu Porque né Tem tudo da Disney lá Mas eu vou dar aqui Algumas dicas de filmes Que vocês provavelmente ainda não assistiram Ou enfim Que não são tão Tão Clichês Digamos assim Vamos começar com filmes Que a gente já assistiu Mas que tem live action Que é Mulan e a Dami e o Vagabundo São filmes incríveis Sim Mulan e a Bella São as minhas princesas favoritas Mulan, Bella e Aladdin São os meus filmes favoritos Então Óbvio que eu indico aqui A Mulan é uma princesa incrível E o filme dela tá muito bom É um filme mais Ele é com pessoas reais Mas ele é mais Infantil Do que os outros filmes De live action Mas é um filme incrível E vale muito a pena assistir Quem gosta de Mulan Assiste O filme tá muito bom E eu indico demais Assim como a Dami e o Vagabundo A Dami e o Vagabundo tá impecável O filme tá lindo Tudo incrível Tá à risca do filme original Então assim Vale muito a pena assistir Quem gosta dos filmes da Disney O live action É só uma prova de que Pode melhorar E é muito bom mesmo Agora vamos aqui pra dois Um é um filme Outro é uma série Eu vou deixar a série por último E vou indicar o filme O filme se chama A Rainha de Catwin Eu vi esse filme uma vez Num cinema aberto Que teve aqui em Porto Alegre E eu não sabia que ele era Um filme da Disney E é um filme Incrível Sério É tipo Um filme de história de vida História de superação Eu gosto desse tipo de filme Que é baseado em 4 reais E esse filme é E eu vou ler pra vocês a sinopse Fiona Mutesi É uma jovem de Unganda Que faz de tudo Pra alcançar o seu objetivo De se tornar Uma das melhores jogadoras De xadrez do mundo Órfã de pai E moradora de uma região Bem pobre Mutesi Foi obrigada a largar a escola Por falta de dinheiro Mas agora está decidida A enfrentar todos os obstáculos Para tornar o seu sonho realidade É um filme lindo demais A menina É realmente uma história de superação É um filme de chorar Eu amo um filme de chorar Fala a história Mostra foto É lindo É esse tipo de filme Então pra quem gosta É incrível Assistam Perfeito E por último E por último Mas não menos importante Vamos para a revelação Dos últimos temas Pra mim Que foi High School Musical The Musical The Series É uma série da Disney Plus Tá? Então tipo Só tem lá Na verdade não Tem no Drive também Mas é uma série da Disney É uma série incrível É uma série que Eu tive um preconceito Antes de assistir Porque eu falava Que que eles querem Imitando High School Musical Não vão conseguir Imitar High School Musical Mas gente É totalmente o contrário Totalmente O oposto do que eu pensei E eu vou ler pra vocês Um pouquinho da sinopse E Pra vocês verem mais ou menos Como é E É sério gente Assistam Quem gosta de High School Musical Assista Arrepia assim Os últimos episódios Eu me arrepi todinha Porque Ontem No dia 20 de janeiro Fez 15 anos O primeiro High School Musical E essa primeira temporada De High School Musical Da Musical The Series É inspirada Né No primeiro O musical No caso É inspirada No primeiro filme Então É É muito Nostálgico de ver Porque eu assisti Assim muito criancinha Gente Eu tinha Eu não tinha 3 anos Eu devia ter uns 5 anos Quando eu comecei a assistir High School Musical E Não sei É É É gostoso de ver Sabe A gente relembra E é muito legal E eu vou ler pra vocês A sinopse Porque eu falo muito Um grupo de alunos Da Istia High Ensinam uma apresentação De High School Musical Para a produção De teatro De inverno E aprendem rapidamente Que pode haver Tanto drama Na vida real Quanto no palco Então assim Eles É Vou dar uma resumidinha Tá Os alunos da Istia High No caso A escola Onde High School Musical Foi gravado Eles não tinham musical Chega uma professora E fala Tipo Como vocês não tem Um musical de High School Musical Na escola Onde High School Musical Foi gravado E aí eles começam a fazer Né Produzir um musical de inverno Sobre High School Musical E aí acontece assim Não é só Sobre o filme Do High School Musical É sobre a vida Dos alunos Da Istia High E os personagens Também são muito Cativantes E perfeitos E a trilha sonora É muito Muito boa E é tudo Sério É uma temporada Só de 10 episódios Já saiu todos os episódios Lá na Disney Plus Tem no Drive também E vale muito a pena Eu indico demais E é bem aquela série Assim Clichê Que tu sabe O que vai acontecer No final Mas é bom relembrar High School Musical E a história também É muito boa Então assistam Meus personagens favoritos Olivia Rodrigo Que é a Nini Sim Olivia Rodrigo A cantora de Drive's License Sim, ela mesma E Joshua Bassett Que é o Ricky Gente Eu quero muito um Ricky Pra mim Se alguém quiser me dar Eu não aceito Tá O aniversário de abril Assistam muito E comentem aqui embaixo Se vocês gostaram Se vocês já assistiram Se vão assistir O que vocês gostaram Da sinopse Comenta aqui pra mim Me dá dica de filme Série também Que eu amo E é isso Espero muito que tenham gostado Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Dá um like pra mim Comenta tudo o que eu pedi durante o vídeo Me siga em todas as redes sociais E é isso Um beijo E até amanhã Obrigada por estar Me acompanhando Essa semana Tchau Ai tem um tapão na minha cara Ah não